E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Bom, no último episódio nós fizemos a integração de Istos diplomaticamente, estamos fazendo a integração de Bizantium, nós temos Olbia, que nós podemos integrar também. É bem maior, mas vai demorar vários anos, mas a gente vai fazer isso. E o que que acontece? Nós estamos com 814 de grana, a gente está dando 3 de tributo. Nossa, olha a Macedônia se consolidando aqui, né? Tá, como é que está a Ghetia? Está em guerra ainda, tá. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Puta, essa... Esse cara aqui... Esse cara aqui eu vou atribuir ao exército, ao exército não, ao... Ao rei, ao rei não, à província aqui, né? Quando você atribui à província, você reduz o custo também, né? Eu consigo vir para cá? Como metade? Consigo. Deixa eu ver onde está tendo mais um rest. Aqui, então. E você? Hum, isso aqui vai ser parte da capital. Capital Region. Você veio para cá. Pronto. Oitocentos de grana? Oh! Um granary? Não, vamos pegar um granary sim. Hum, esse cara aqui... Hum... 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 Interessante isso aqui, hein? Você gasta uma grana... Hum... Hum... Vamos dar um desse Grand Strip... Strip Ends. Ótimo. Hum... 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 Ah, aqui embaixo. É, o problema é que se eu fizer uma... Qualquer coisa dessa, eu acabo me ferrando, porque a Macedônia... É, a Macedônia não é tão grande assim não, viu? Você... Anarquia aristocrática. Hum... A gente tá te... Dando um... E você? Ah, você tá em guerra. E você? Tribo migratória. Ah, beleza. Vamos botar a velocidade de 4 aqui? Tá, uma coisa que eu percebi... Nós temos esse forte aqui... Eu preciso mover... Um pessoal pra cá... Um pessoal pra cá... Que é pra Clé... Clépia. Preciso de mover aqui... Ó... Quando aparece aqui, ó... Ah... É a capital de Clépia... A região... Ah, eu tirei daqui a capital... Com a maior... Com a maior quantidade... Ah, será que se você colocar a maior quantidade de gente, você move a capital? Percebeu que a capital tava aqui? Eu ia pra cá. Hum... Bom... Perfeito... Ah, e aqui agora? Ainda não chegou, né? Eu preciso de um... Eu preciso de... Ó... População... Colapso... Mata o cara. É isso aí. Fez merda, morre. Nesse caso, né? Temos outro cara aqui... Tá... Bom, nós estamos... Ó lá... Anexamos... Bizantina. Então, pausa. Aqui, ó... Tem um forte... Então, essa região aqui... Nossa, cinquenta cara, ó... Deixa eu dar uma olhada no Fort Map Mode. Interessante, hein? E aqui, ó... A gente pode... Aqui, ó... Nesse lugar aqui. Aqui, ó... Tem um Fort... E o que que a gente tem aqui? Ah... Beleza. Ponto. Esse cara aqui, a gente... Tá dando improve nele. E esse cara aqui? Monarquia aristocrática. Nós estamos com Bizantium com... Tá, eu já sei o que que eu vou fazer. Vamos mover... É, vamos mover... Aqui pra... Um... Dois... Mover esses três aqui, ó... Aumentar o Fort... Aumentar o Fort... Mover pra Bizantium... A gente precisa aqui de... Mais um pouco de gente. Mover mais dois aqui pra Bizantium... Ah, tá mais um ainda. Aqui, será que eu consigo mover pra Bizantium também? Não. Filha. Pra filha, eu consigo. E de filha, eu movo pra Bizantium. Ai... Preciso de mais outros quantos ainda. Vamos ver. Aqui custa vinte, cara. Vamos ver. Ai... Quanto precisa? Mais dez. Hatorze, dezesseis... Tô, de mais quatro. Tá, velocidade cinco aqui. Aqui. Crescimento. Hoho... Opa! Não tem problema, a gente ganha 4 escravos ou 2 cidadã... 2 cidadãs, tá bom. Pronto, forte level 3, vocês vão ter que entrar aqui, vindo daqui, vai ter que ter 15 mil. Esse é um ponto pra gente proteger, agora o outro ponto pra gente proteger é aqui, ó. Aqui, muito importante. Onde tem bárbaros aqui que eu não tô nem vendo, ó, tá vendo? O forte aqui, o bárbaro aqui que ele faz, merda nenhuma. Mano, onde você tá indo? Não, tá louco? Vem pra cá. Vem pra cá. E... provincial armies... Automatizado dentro da área das províncias. Ok... E aqui, galera... Nessa região, ó, também... Um, ganha... Um, ganha... Três, quatro... Cinco, seis... Larga os padres... Ganha um ponto de estabilidade... Um, por noventa, por dez anos. Ó, esse cara aqui, eubulus. Esse eubulus tem chance, hein, cara. Vou te atribuir... Aí, tá vendo? Você pode atribuir ele ao... A província e dar direito. Porque ele só vai ficar na província. E quando você faz isso, você tira um pouco da grana... Aê! Perfeito. E agora? A gente consegue te integrar? Cento e noventa. Ó... Aqui as integrações ainda vão caminhar. Mecenas. Quem que tem... Quem que tem claim contra você? Ó... Beleza. E você? Hum... Vamos ver se agora eu consigo... Oferecer pra você, Feudo. Aceitou. É isso aí, pegamos mais um buffer. Pegamos mais uma buffer zone. Legal. Ah... Como é que tem isso aqui? Províncias. Tô melhorando aqui, Rodope. Evoluindo. Bleed then dry? Por que que você tá fazendo isso? Não. Não. Civilization effort. Civilization effort, amiguinho. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que tá ruim pra gente. Se a gente não melhorar a nossa... Civilization effort, não vai, ó. Ó... Se ferrou. Foguete, ó. Ah... Tribalha. Não tem guerra com oitocentos mil mesmo. Vamos esperar. E aqui, o que que eu tenho de... O que que eu tenho de vantagens aqui? Lealdade do governador. Research points. Opa! Nossa. Vamos gastar esse dinheiro e ganhar mais uma rota. Com certeza. Aqui, ó. Vamos mexer nesse Enable Law Coast. Vai custar 10% mais barato pra gente mexer nas nossas leis. O que a gente pode importar aqui? O que a gente pode importar aqui? Falta. Wide Game. Oh! Step Horses. Vai permitir que a gente faça esses cavalos aqui, cara. Coisa boa, hein? Camelo, não. Cavalo, não. Mas esse Step Horse, sim. Então... Vamos fazer Step Horse. Build Units. Horses. Horse Archers. Pronto. Cavalos. Muito bom. Cavalos, cavalos, cavalos. Aí, Tyrus. Vamos integrar. Vamos integrar Tyrus. Vamos integrar Tyrus. Quem que é esse aqui? City and Revolt. Ainda tá em guerra. Caraca. Caraca, mano. Nossa. Sirassia. Sitia. Tribe. É. É. Aqui, ó. É o nosso buffer final. E fica por aqui mesmo. Deixa que eles se matem aí. Não quero nem saber não. E, ó. E, ó. A gente tá ganhando uma Empower. Vem o que aqui? Atacenas. Settle Tribe. Bom, vamos pegar uma lei aqui. Vamos ver o que que a gente consegue melhorar de alguma lei. Ah, vamos descer. Sponsor Scholar. Aqui, é o Research Point 10%. Ou taxa. Não, Research. Como é que a gente tá de Research? 172%. Perfeito. Assimilar população. Dois mil de Mainpower praticamente. Em seguida. Um. Dois mil de Mainpower praticamente. É. Dois mil de Mainpower praticamente. Dois mil de Mainpower praticamente. Esse cara mandou pra gente uma grana, então. Vamos fazer uma doação pro padre, vai. Pronto, foda-se. O Risser de Oratória morreu. Apulha. Tribo Migratória. O Manali morreu. Quem que é isso aqui vai gerar? Vamos ver aqui que eu tenho. Mais um porcento de tributos. National Manpower. Vamos ver se melhora alguma coisa. Melhorou um ponto. Uia! Uia! A Tassência. Como ele é uma tribo. Isso é complicado, né? Tribo é foda. Tribo é realmente complicado. Tributo. Lealdade dos... Lealdade dos... Ok. Quem que mais que morreu aqui? Trofíos. Tem uma pausa. Mais um governador foi com pau. Freeman Happiness. E aqui também. Na verdade, integramos, né? Esse cara aqui. Então... Engraçado que as tropas vão embora, né? Quando você integra o cara. Doze mil. Treze mil por mês. Eu não tenho nem esse dinheiro. Sim, tia voltou. Vamos botar o governador aqui. Nossa, o cara tem... Travou o game. Ih, ó. Deu pau. Mas é isso aí, galera. Então, vou encerrar por aqui. Valeu. Grande abraço. E até mais.